Bem, pessoal, vamos a mais um módulo, módulo de potencial elétrico, mais um módulo muito teórico, um módulo bastante complexo. Os alunos costumam ter bastante dificuldade com isso porque não conseguem ter a visualização adequada da matéria como um todo, tudo bem? Então, quando isso acontece, para a gente tentar te ajudar, para eu tentar fazer com que você tenha uma melhor visualização, eu vou transferir para a física 1, que é uma física que vocês costumam ter mais domínio, costumam visualizar melhor a situação no dia a dia, no nosso cotidiano. Então, como é que a gente começa isso aqui? Bem, o potencial elétrico, como o nome já diz, potencial, o que é isso? Imagine você que eu chegue para você e fale assim, você tem potencial para passar no vestibular. O que significa ter potencial para passar no vestibular? Significa que você vai passar? Não necessariamente, né? Significa que você carrega todas as ferramentas, você tem todos os atributos, mas de repente está faltando algum detalhe que pode ser que você não consiga, espero eu que esteja errado, ok? Então, na verdade, o que é o potencial elétrico? É uma capacidade, ok? Uma capacidade no âmbito elétrico, porque relaciona a carga. Bem, como a gente não consegue a demonstração para vocês do potencial, primeiro eu vou tentar tirar seu medo, ok? Vou te apresentar a equação, depois a gente faz o entendimento global do conteúdo, tá? Então, o potencial elétrico é calculado da seguinte maneira, gente. Já que não dá para demonstrar, é assim, ó. KQ sobre D, tudo bem? Observem que essa fórmula KQ sobre D, ela se assemelha bastante com a fórmula de campo elétrico, né? Então, obviamente, o potencial elétrico tem que se assemelhar com o potencial elétrico, né? Afinal de contas, é uma grandeza só. Então, essa fórmula de potencial elétrico se assemelha muito com a de campo elétrico. Vamos às diferenças básicas aqui na aplicabilidade. K igual, aquele 9 vezes 10 a 9 no vácuo, que já tem a primeira diferença, né? Lá em campo elétrico, a carga entra em módulo, ok ou não? Aqui não. Aqui você vai botar sinal, vai botar tudo, tudo bem? Então, podemos ter potenciais positivos e potenciais negativos, dependendo se temos cargas positivas ou negativas. Então, vai ser comum o potencial de mais 110 ou o potencial de menos 110, dependendo se a carga é positiva ou negativa, tá? E aqui não é D ao quadrado. Aqui é D, né? Lá no campo elétrico é D ao quadrado. Então, por exemplo, como é que eu calcularia o potencial elétrico gerado por essa carga aqui no ponto A? Gente, até então não expliquei a matéria. Pode ficar tranquilo, tá? Só estou fazendo a aplicabilidade dessa forma para você ver como seria. Então, eu quero o potencial, que você ainda não sabe o que é, nesse ponto. Como é que eu faria? Eu faria K, o valor dessa carga que o problema vai te dar, dividido pela distância da carga ao ponto que eu quero calcular, x. Então, ficaria KQ sobre x. Ah, agora eu quero o potencial que essa carga gera em B. Como é que eu faria? K, o valor dessa carga, dividido pela distância da carga ao ponto B, que eu denominei como y, tudo bem? Então, eu teria aqui KQ sobre x, calcularia o valor do potencial em A, e KQ sobre y, calcularia o valor do potencial em B. Nesse momento, algumas pessoas podem pensar, caramba, Léo, beleza, mas tem como você me dar pelo menos uma ideia do porquê a carga tem sinal, não é módulo? Aí é tranquilo de eu te explicar. Aliás, dá para dar uma boa ideia, né? Na verdade, é porque o potencial, vou escrever aqui para você, é uma grandeza escalar. Como assim? É uma grandeza? Diferentemente do campo elétrico e da força elétrica, não é vetorial. Então, eu não vou ter a ponta para onde. Por exemplo, lá no campo, a gente fez assim, só para dar uma rascunhada básica. Tinha uma carga, aí eu queria o campo elétrico a um metro dessa carga. Como é que você fazia no campo elétrico? Eu faria K, valor da carga, dividido pela distância ao quadrado. Beleza. Se a carga for positiva ou negativa, dava o mesmo valor, porque a carga entrava em módulo. Tudo bem? Só que o detalhe é, se essa carga for positiva, o que acontece? Eu tenho como orientar, através de um vetor, indicando que a carga é positiva da seguinte maneira, para vocês lembrarem. distância da carga até o ponto, eu aponto para fora, indicando que a carga é positiva. E se ela for negativa? Se ela for negativa, ela aponta para dentro. Ok? Aponta para a carga, indicando o valor negativo. Tudo bem? Então, o vetor campo me orientava o sentido, me diferenciava a positiva da negativa. Agora, o que acontece? Potencial é escalar, cara. Potencial não tem vetor, não vai apontar. Se não vai apontar, como é que eu vou diferenciar o potencial da carga positiva para a carga negativa? Se não. Se for mais Q, o potencial vai dar positivo. Se for menos Q, o potencial vai dar negativo. Tudo bem?